Queremos água! Queremos água! Queremos água! Queremos água! Queremos água! Queremos água! Água, pelo amor de Deus! Bora, Coscão! Queremos água! Queremos água! Queremos água! Queremos água! Bafo, gente! Corre! Quebrei, amassei! Seguinte, quem mais comentar aí, marcando os amigos, marcando os arroba dos amigos no vídeo, vai levar um pixie de cinquentão! Cinquentinho a onça! Tô de olho agora! Vai lá! Queremos água! Queremos água! Tô de olho agora! Só acerta água! É venda! Rumpa, rumpa, rumpa!